Música Salve galera, tô com a classe paletina com mais um vídeo aqui para o canal de Lost E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Nossa, vai travar pra caramba, deixa eu diminuir o gráfico aqui Galera, a gente tá no Titã aqui, tá? Acabei de entrar no jogo É, as duas horas tem Titã Nossa, tem um monte de gente aqui no Avengers Deixa eu... eu vim aqui pro Quimera primeiro Deixa eu dar um golpe pelo menos em cada um Ixi, já vai matar o carinha ali Deixa eu ver onde que tá todo mundo aqui Pra ver se eu consigo pegar uma premiação aqui, poxa vida E galera, hoje eu vou mostrar pra vocês aí como que faz pra você participar de um camp De um clã brasileiro aqui Muito bom, tá? Pra você poder tá evoluindo aí e tudo mais Beleza? Deixa eu só encontrar aqui Caraca, não tô encontrando o boss, mano Ali o boss, boss, boss Deixa eu ver se eu consigo acertar alguém aqui Eita, já entrei e já morri Deixa eu ver se eu consigo acertar ele pelo menos aqui um pouco Pronto, pelo menos pra tracar esse casal um dano Nesse boss ali Tem um monte de inimigo ali, tá? A Vengeance caiu com um monte de camp aqui poderoso Eu acho que eu consegui pegar ali uma certa pontuação Eu acho que já acabou Eu acho que já acabou Deixa eu ver Cate-se dos chefes, dinossauro Vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa aqui, tá? Aí eu já explico pra vocês aí como é que funciona O Rico Ó, o boss já morreu Deixa eu... O outro eu acho que já morreu também Eu não vou ter acesso ao outro Eu cheguei muito tarde, tá? Quem era você? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui Eu acho que eu cheguei muito tarde Vamos ver se eu consigo pegar aqui alguma recompensa, tá? Cadê? Aqui, ó Aí, consegui pegar aqui alguma coisa ainda O outro boss eu acho que eu não vou conseguir não Olha o pessoal atirando em mim aqui, ó Beleza, galera? E essa camp... Ó, aqui caiu com os latinos, Avengers Caraca, mano A gente ficou em terceiro lugar Vamos ver a premiação aí Teve uma mão que a gente ficou... É, eu acho que aqui não vai ter mais nada não Se alguém não vier me atacar aqui, eu não duvido nada O que eu acho da hora aqui é que o pessoal não ataca Pelo menos até agora não, né? Eu acho que o boss daqui eu não dei nenhum... Olha lá, o que eu falei? Ele veio atacar em mim Ele veio acabar de me atacar aqui, ó É, eu não acertei o boss daqui Eu acho que eu não vou ter recompensa nenhuma Eu não dei nenhum golpe nele É isso, tá? Então eles estão no PVP ali Vou tentar sair daqui sem morrer Beleza, agora vamos falar aí um pouquinho sobre o vídeo, tá, galera? Sobre o acampamento aqui pra você entrar e interagir com a galera, tá? Vamos ver aqui se a gente ganhou alguma coisa Prata, defesa falhou Tá ok, não tem problema Deixa eu ver aqui, galera, comentando aqui, ó É, entrei Vamos lá, vamos colocar minha caixinha aqui de recompensas E vamos ajudar aqui os membros do acampamento, tá? Galera, eu vou deixar aqui... Olha o meu abrigo, os caras me invadiu ali Beleza, não tem problema não Tá, já deram a pontuação Vamos ver se eu ganhei uma coisa interessante aqui, ó Manutenção Vixe, tá tendo manutenção no jogo, hein? Vem aqui, até que eu ganhei uma premiação boa até Tá bom, tá bom Pra quem chegou atrasado, né, galera? Eu tava gravando, tava em live agora na Twitch Deixa eu ver aqui, tá comentando aqui, ó Eu também peguei dois Tá bom, é Sucesso Tô gravando É, só aqui, ó Sucesso Tô gravando Vamos colocar aqui, ó Pelo menos tentamos Já consegui minha recompensa aqui, ó Vamos ver que eu pego Vou pegar esse aqui, ó Tô com bastante dele Aí, sucesso Tô gravando É, agora é o seguinte, tá, galera? Pra você participar aqui do acampamento Tá vendo que o acampamento é bem, é, movimentado, tá? O Avengers Eu acho que a maioria aí, tá, galera, já conhece, tá? O acampamento aqui, tá? O líder do acampamento é o Biel, tá? Ele está no level 100 aqui do acampamento Beleza? É, mano É um dos melhores acampamentos atualmente no jogo, tá, galera? Não vou falar, assim, o melhor acampamento Porque a gente tá aqui, é, justamente pra aprender E ajudar constantemente Então a gente vai melhorando aí a cada dia, tá, galera? Então, ó As regras aqui pra você participar, tá, galera? É, fazer as doações e missões do acampamento Nós ajudamos e crescemos juntos, tá? E respeitar todos os jogadores Tem 22 pessoas aqui no acampamento, tá? Tô gostando pra caramba Os caras fazem titã Tem grupo do WhatsApp É, tem ali Mano, tudo certinho É, a gente entrou aqui agora no No boss Infelizmente ali, pelo que eu vi Caiu uns campos bem fortes Ele tinha muita gente, tá? Mas a primeira vez que eu entrei no titã A gente ficou em primeiro Eu consegui muitas peças E sempre você vai conseguir ali Pelo menos o rank 3, alguma coisa, tá? Eles tem esquema pra um monte de coisa aqui Pra você poder tá evoluindo o seu personagem Beleza, eu fiquei um tempinho em off Eu vou começar a jogar Tô com pouco poder Eu vou evoluir aqui e tudo mais, tá? E eu entrei Ah, meu outro acampamento Que a gente tava utilizando Eu, como eu fiquei um tempinho Ixi, manutenção de novo Tá estranho isso não, né? Galera ali, beleza? E como é que você vai fazer pra participar, ó? Você vai clicar aqui, né? Acampamento Certo? E você vai procurar aí Um... Um acampamento pra você, tá? Links e lista de acampamentos Aí você vai colocar aqui, ó Avengers, tá? Eu vou deixar aí na descrição E no comentário fixado Só pra você copiar e colar, tá? Porque esse aqui Ele é um pouco diferenciado, né? Aí você coloca aqui Ele vai aparecer Beleza? Aí você manda a solicitação Aí Se caso não aparecer pra você Que tem caso, galera Que não aparece o acampamento Aí você pode me chamar no PV, tá? Meu nick é esse aqui, tá, galera? Você pode... Bullet Dark, tá? Você pode tá me chamando no PV Ou você pode tá chamando o Biel, tá? Ó, o Biel aqui, ó Vou deixar o nick também dele na... Na descrição Você pode tá chamando ele Ou entrando aí no... Eu vou deixar o... Eu não sei se eu coloco o link do... Do grupo do clã Eu vou conversar Mas eu vou deixar o link do grupo do WhatsApp Pelo menos você tem acesso Aí Ao meu contato, tá? Se caso você não conseguir entrar através do vídeo aqui Beleza? Então vou dar um salve aqui, ó Galera, que tá todo mundo online Ele tem os titãs Se você tá jogando o game, galera Não tá conseguindo evoluir É... E você não sabe o acampamento Não sabe qual acampamento entrar E tudo mais Beleza? Eu aconselho que você entre aqui Tá? Pois é... Eu sempre gravo vídeos constantemente Isso aí também Às vezes eu sumo um pouquinho Mas eu sempre tô antenado aqui no jogo, ó Ou o Sr. Games Vamos ver como é que tá o Sr. Games O Sr. Games tá com o estilingue, mano Será que é bom o estilingue? Nunca eu sei, mano Beleza? Ó, galera, tudo aqui, tá? Beleza? E tem o pessoal que tá online aqui, ó É que de tarde, sexta-feira Eu acho que o titã... Pode ver o tanto de gente que tá online E tá em manutenção o jogo Entendi, mano O jogo entrou Eu não tava conseguindo entrar agora de tarde Antes da live Eu ia gravar antes da live, tá, galera? Então provavelmente foi isso, ó Tem pouca gente online E por isso que a gente não pegou o titã Então, bom Eu ainda cheguei no final ainda, né, mano? Quando eu tava conseguindo entrar no jogo Tá, ó Tá agradecendo Mas eles avisaram ali Beleza? Que tá de boa Tá bom, galera? Ó, poder aqui, né, galera Aqui, ó Tudo level 5 Vamos ver qual tá Ó, sim Tá, pega, mano Eu tô me sentindo, mano Extremamente fraco aqui, ó Cê é louco, véi Cadê o B, ó Vamos ver o poder dele aqui O... 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 Rapaz Cadê o... O... O líder, ó Cê é louco, cachoeira Eu chego A gente vai chegar lá, tá, galera? A gente vai chegar lá Ó, um fraquinho aqui, ó O fraquinho O fraquinho que te bate duas, três vezes Tá vendo? Os mais fraquinhos, tá, galera? Tipo, derruba rapidinho, mano Mas agora a gente vai conseguir evoluir bastante Dá pra fazer aí, tá, galera? Eu aconselho você também Fazer parte da Vingers Tá ok? Então tamo junto Qualquer novidade que tiver Eu trago aí pro jogo Tá? Eu já zerei o modo história Agora eu vou trazer aqui, galera Junto com o clã Tá? As missões aqui Diárias Vou fazer as... Mostrar as arenas As atualizações Tudo que dá pra fazer aqui no multiplayer Eu vou gravar agora Missões com tudo Tá? Beleza? Então se assistiu até aqui Gostou Considere deixar aí O seu like Pra fortalecer Isso ajuda demais Tá, galera? Se inscreva no canal E o comentário Também é sempre muito bem-vindo Tá bom? Se tiver dúvidas Estamos por aí Então tamo junto Grande abraço E fui Valeu É pra cá, doido Valeu Tchau Tchau